Ok galera, voltamos, vamos lá voltar para as emulagens... Porra... Merda... Vamos ver qual é o outro jogo... E... Já deu ruim assim? Já deu ruim... 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 E aí É galera, parece que deu um probleminha aqui no jogo Acho que ele não vai muito mais longe que isso não Mas é isso galera, infelizmente o jogo deu erro, mas até o próximo vídeo Tomara que o próximo jogo não dê essas merda Fala galera, já voltamos, então sai daí